Você passa perrengue, você, pô, erra aqui, adapta ali, trabalha até mais tarde, vai, escorrega, levanta, como você, com foco na solução, como você reage com esses tombos, que vai ser a grande diferença se você chegar no resultado ou não, mas tudo isso, quero dizer pra falar aqui, você tá fazendo isso por você, essa é a grande diferença. Você não tá fazendo isso porque o Fiverr Plan da sua empresa falou, porque o seu gestor falou, porque o diretor falou, porque o acionista falou, porque o mercado agora é assim, porque agora colocou o PowerPoint e você vai ter que buscar essa meta. Você não tá fazendo isso pros outros, porque você tem um contrato de trabalho que você tem que fazer, você tem que entregar aquela meta e você recebe o seu salário por mês, não. Quando você tá nesse momento, que eu trago aqui, você passa, todos os perrengues que você passa, todas as dificuldades que você passa, você passa pra você. Por isso que é o mais importante que eu falei no início, Matheus, a pessoa, ela ter o seu porquê ou o seu pra quê. Porque daí ela vai lembrar por que ela tá fazendo aquilo, pra que ela tá fazendo aquilo. Porque ela quer ter aquela vida que ela quer ter, o estilo de vida que ela quer ter, enfim, cada pessoa vai ter o seu porquê. Essa é a principal diferença pra mim, que sempre quando você tiver o perrengue, você lembrar que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, quando você estiver cansado, você vai passar por momentos, coisas chatas que você vai ter que fazer, só que tudo isso você faz pra você, que é o seu porquê. Porque na hora que você olha quando você tava na CLT ou quando você fazia, você fazia tudo isso e muito mais, ficava muito mais pé da vida. e qual que era o sentido? Fazia isso pros outros, né?